Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo sobre produtinho com óleo de coco Já perdi as contas sobre quantos vídeos eu já fiz de óleo de coco Mas a de hoje é de sachezinho E acreditem, já pra começar abafando Paguei R$2,90 na perfumaria, gente Muito, muito em conta Que é esse óleo de coco da Triscly Eu não sei se é assim que se fala Eu vou deixar aí escrito, porque eu não sei Eu confesso, na verdade, que eu não conhecia essa marca Então já aviso, né, que não é nenhum pub Fui lá na perfumaria, minha mãe viu esse sachê Então eu até pensei pra guardar de viagem Mas eu pensei, não, eu vou testar pra falar pros meninos E aí esse sachezinho, ele tem 15ml Tá aberto aqui, mas 15ml E aqui óleo de coco E eu vou falar primeiro o que ele promete Depois eu mostro a aplicação e depois no final eu conto o que eu achei Como sempre Então aqui na frente ele tá escrito Óleo de coco, aí ele é da linha Fios Porcelana, tá? Ultra hidratação, brilho intenso, 100% vegetal Uso capilar, levemente perfumado para todos os tipos de cabelo Ideal para uma equitação e misturinhas Este produto não é medicamento e não deve ser utilizado como tal 15ml E já aqui atrás, você sabia que diariamente Seus cabelos perdem nutrientes e vitaminas essenciais para a saúde capilar Cabelos quimicamente tratados são mais frágeis e podem sofrer danos severos Necessitando de cuidados especiais Para todas essas necessidades, a Trisco desenvolveu a linha Fios de Porcelana Óleo de coco Trazendo os benefícios nutritivos do coco aliado ao seu complexo de vitaminas Que revitaliza e devolve o brilho natural dos fios Sua fórmula altamente hidratante penetra rapidamente nas cutículas dos fios Tornando-os mais fortes e saudáveis O multifuncional óleo de coco chegou para brilhar nos cabelos das mulheres Mantendo as propriedades mais puras do coco O óleo de coco Fios de Porcelana promove ultra hidratação e brilho Sem pesar nos fios Ideal para o tratamento de cabelos ressecados ou danificados Concilia na reposição de nutrientes e fortalecimento da fibra capilar O óleo de coco pode ser usado de diversas formas Aqui são três Uma equitação Antes de lavar os cabelos, aplique uma pequena quantidade de produto nas mãos Espalhando por toda a extensão dos fios Atenção! Cabelos naturalmente oleosos devem evitar a aplicação do óleo na raiz Deixe agir de 30 a 40 minutos Proceda com a lavagem como de costume Durante a limpeza dos fios Se assegure de que todo o óleo seja removido dos fios Se precisa, utilize duas vezes o shampoo óleo de coco 2. Finalização Com os cabelos secos ou levemente úmidos Aplique um pouco do produto sobre as mãos Massageando do comprimento às pontas Finalize como desejar 3. Potencialização da hidratação Mistura algumas gotas de óleo na máscara óleo de coco E proceda a utilização como de costume Deixando agir nos fios de 3 a 5 minutos Enxágue bem Bom, então tá aí, já expliquei Vem tudo explicadinho E aqui tá escrito, ó, ingredientes só óleo de coco mesmo, tá? Eu vou deixar as fotos lá no blog sobre o produto Na frente, atrás Tudo pra vocês verem direitinho E é super importante A marca não testem animais Tá escrito aqui não testado em animais Então sempre reforço aqui É sempre bom saber que tem marcas que se preocupam com os bichinhos Então chega de blá 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 Vou mostrar aí o aplicando Pra vocês verem que eu realmente usei E na volta eu digo o que eu achei E na volta eu digo Tchau. 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 Ele tá bem brilhoso E ele tá soltinho A única coisa que eu fiz foi babyliss Enquanto eu fui me maquiando, eu lavei o cabelo Acordei hoje de manhã, tomei café, lavei o cabelo Tomei banho E aí eu fui deixando ele secar naturalmente E aí eu fiz babyliss Então aqui ó, ele tá natural Que no resto eu fiz babyliss Ainda tem umas partes úmidas atrás Então eu fiz mais babyliss aqui na frente Pra vocês verem Mas mesmo assim eu não finalizei com nada especial Passei creme pra pentear e só Eu adorei o resultado Eu olhei aqui no site e eles tem dessa linha Como eu falei, é da linha Fios de Porcelana Óleo de Coco Eles tem shampoo, máscara, condicionador Levin, power dose e água de coco Inclusive eu já fiz um vídeo sobre Água de coco Mas é natural, então esse daqui eu nunca testei E na verdade eu só vi o shampoo E o condicionador mesmo na perfumaria Inclusive a mesma perfumaria Que eu comprei esse daqui Porém eu não vi esse livinho Esse power dose e esse água de coco Eu fiquei muito, mas muito curiosa Por esse power dose e esse água de coco Se eu encontrar, com certeza eu vou querer Pra mim Então é isso meus amores Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam Se vocês gostam dessa ideia do óleo de coco Em sachezinho, que é muito mais prático Não se esqueça, é claro, de me dar aquele joinha Porque assim eu faço mais vídeos desse tipo De me seguir lá no Instagram Se você está chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever Porque tem dois vídeos novos todas as semanas Tá bom? Então até mais meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau Tchau